Marcelo, a gente viu aqui nessa última apresentação uma série de conceitos a respeito de Open Banking, Blockchain, o Facebook trabalhando aí também, abrindo espaço para serviços financeiros. Como é que toda essa transformação está afetando o modelo de negócio dos grandes bancos do mercado financeiro em geral? Os grandes bancos, e aqui falando em nome do Bradesco, a gente avalia a inovação e essas novas tecnologias como uma onda nova de tecnologia e de inovação, mais uma como outras que aconteceram, mas a grande diferença é que é essa que está bem mais rápida e está com uma adesão muito maior dos consumidores como um todo. Então a nossa visão, quando o Bradesco lançou a plataforma de inovação aberta em Nova Brá, foi um conceito de a gente estar muito mais próximo do mercado, entendendo com as startups, entendendo com as fintechs, entendendo com as empresas de tecnologia, com todo esse ramo de colaboração e network, nós percebemos hoje que as três apresentações, elas ressaltaram muito isso, colaborar, competir e ao mesmo tempo contribuir. Claramente, como grandes organizações como o Bradesco e outros bancos que somos de capital aberto, nós temos que também estar sempre aderentes com a política e com a regulamentação de antitrust. Mas isso mostra que é possível você colaborar e mesmo assim você competir. Então a gente percebe que o Open Banking, ele é ainda um conceito, se fala muito dele, em alguns países ele já é prática, mas para o Brasil a gente entende ainda, inclusive o diretor do Banco Central, Damaso, ele comentou isso, não, temos que conversar e entender como é que o Brasil pode aproveitar os sucessos e as oportunidades que cada país implantou e por que não o Brasil ter a sua solução. Até porque o Brasil tem soluções diferenciadas, né? Todo o SPB quando nós criamos, a questão do boleto de cobrança, o cartão de crédito parcelado sem juros, foram soluções que o brasileiro foi nos pedindo e os bancos entregaram de alguma forma essa solução. Mas voltando à sua pergunta, é lógico que se você ficar parado, você vai perder esse jogo. Então, evidentemente que a principal atitude que a organização Bradesco, por exemplo, está fazendo, é de estar próximo do mercado, acompanhando e lançando diversos produtos e serviços para estar acompanhando e por que não surfando nessa nova onda, né? Agora, é um cenário que traz, que pode trazer novos concorrentes de onde menos se espera, quer dizer, os concorrentes não estão mais somente dentro do setor financeiro. Como é que vocês estão se preparando para isso? Esse é um bom ponto. Normalmente, as histórias de fracasso de algumas empresas é quando elas ficaram olhando ou para o próprio umbigo ou ficaram olhando para uma tendência errada de evolução do mercado ou para uma tendência errada do consumidor. No caso, se nós também não olharmos para tudo que está acontecendo no mundo e não importa que indústria, e claramente inteligência artificial, o próprio blockchain está acontecendo em outras indústrias, como é que a gente pode aproveitar isso e aprender? E você bem disse, como é que a gente pode, então, criar novas experiências para os nossos clientes que, não importa de onde vier o concorrente, o meu cliente está contente com a solução que a gente vem dando para ele ou para ela, ou a experiência que a gente vem dando para ela também.